Olá pessoal, eu vim com mais uma notícia do Mundo dos Famosos. Carla Dias fez um tour pelo quarto, onde ela está hospedada com seu novo amor Felipe. Muitos fãs acharam que Carla Dias e Arthur, com que ela teve um romance no BBB, iam ter um relacionamento sério aqui fora. Mas não foi isso que aconteceu. Carla Dias ficou um tempo solteira e agora está com seu novo amor. E pelo jeito o negócio está indo muito bem, pessoal. Carla Dias fez um tour no seu quarto e sem querer ela mostrou uma coisa, vamos dizer, íntima do casal. Ela foi fazer um tour, tirar fotos e sem querer ela filmou um lubrificante, pessoal. Isso deu muito o que falar nas suas redes sociais. Depois que Carla Dias chegou no quarto com seu namorado, ela ficou sabendo de tudo que aconteceu nas redes sociais e levou, lógico, claro, né pessoal, no bom humor. Inclusive, ela debochou, fez uma piadinha nas redes sociais e ainda pediu parceria da marca do lubrificante. E aí E aí E aí E aí E aí